Eu já falei pra vocês que tudo que eu desenho acontece, não é? Então, vocês sabem que eu tô precisando. Minha amiga tem o quê? Uma pulseira maravilhosa. E eu queria uma pulseira, mas como que eu vou fazer isso, gente? Lembrando que eu tenho um caderno mágico. Meu caderno é herói, meu caderno, meu caderno. E é tudo pra mim aqui, ó. Best friends. Então, gente, vocês já sabem, né? Então, eu vou desenhar uma pulseira para mim. Então, eu já vou começar. Hum, não sei. Eu quero, assim, tudo bem bonito, sabe? Não quero nada estragado, nada que, assim, tira desse jeito. E aqui eu vou fazer uma bola bem grande. Não sei lá como que desenho. Ou então. E eu vou querer vermelho. Será que dá? Não, tá acontecendo, tá acontecendo. Mas o que é que é isso? Eu não queria uma pulseira assim. Até que, nossa, esse aqui é o mesmo daquele jeito que eu fiz, gente. Lembra? Nossa senhora, igualzinho. Eu não queria transparente. Não gostei. Não gostei. E o vídeo acaba aqui, porque não gostei. Tchau, gente. Tchau, gente.